Graças e paz amadas, eu sou a Daniele, uma mãe unida em oração aqui em Brasília, Distrito Federal. Muito feliz, honrada, eu tenho os meus filhos e as escolas adotadas por mim, inscritos na rede mundial de oração do Ministério Mães Unidas em Oração Internacional. Hoje eu quero orar com você pelos filhos que estão desaparecidos ou sequestrados, intercedendo para que eles sejam devolvidos às suas casas. Isaías 49, 25, a palavra de Deus diz, Mas assim diz o Senhor, Por certo que os presos se tirarão ao poderoso, e a presa do tirano escapará, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei. O desaparecimento de um filho sem qualquer explicação paralisa a vida de uma mãe. O drama de uma família que tem um filho desaparecido ou sequestrado é inimaginável, e muitas mães relatam que a incerteza do bem-estar do filho desaparecido é como uma ferida que não cicatriza e sangra o tempo inteiro. Se você é ou conhece uma mãe que vive essa situação, ou se você é uma mãe sensível a essa dor, eu convido você a orar comigo nesse momento. Pai, eu te louvo porque tu és o Deus que tudo sabe, que tudo ouve, que tudo vê. Pai, a tua palavra diz que o Senhor é quem luta contra os nossos inimigos, e que o Senhor mesmo é quem salva os nossos filhos. Nesse momento, Pai amado, eu quero unir a minha fé, a fé de cada mãe que ora comigo, e interceder por proteção e libertação daqueles filhos que estão desaparecidos ou sequestrados. Pai, que a luz do Senhor brilhe em cada situação e que a verdade resplandeça. Senhor, eu intercedo também, por conforto, graça, por cada mãe que tem um filho desaparecido. Eu clamo também em favor das autoridades responsáveis pelas investigações, para que elas tenham sabedoria, perseverança, a tua direção, na elucitação de cada caso. Deus, tu és onipotente, onipresente, onisciente, e é em nome de Jesus que eu faço essa oração, e já te agradeço pela tua providência. Amém e graças a Deus. Mães unidas em oração, filhos protegidos. Todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo seu filho hoje? Que Deus te abençoe e te guarde.